Ae galera, beleza? Sou Tarcísio do canal Catador E eu vou mostrar pra vocês agora As coisas que eu peguei Tá? E dizer pra vocês também Até pedi desculpa que deu errado Gente, eu programei o vídeo Achei no lixo 11 E na hora que foi renderizar Lá pra exportar Deu errado, só saiu a voz E aí eu perdi o vídeo galera, e agora não tá em cima Da hora, não tem como eu fazer Mas já vou fazer pra vocês aqui agora Uma rapidinha aqui pra vocês tá dando uma olhada Que vai ter nos próximos vídeos Mostra aqui o micro-onda Mostra aqui filho, levanta aqui ó pra botar Ó galera TV Panasonic, roupa Coisa linda ó Mais televisão aqui Filma aqui filho, panela Olha esse som galera Dá uma olhada nesse som Olha aqui, olha Que lindo Só dar uma limpeza no cara e trocar algumas madeiras dele Pelo jeito tá funcionando tudo direitinho Que lindo Olha a bicicleta também que ela deu Bicicleta Calói, falta só o selinho Pneu tá filé, sei e cheio Tem mais coisa aqui? Tem Vem aqui filho Aqui filho, filma aqui Aqui tem mais calçado Aqui tem umas coisinhas Ah sim, aqui embaixo também tem isso aqui ó Vem aqui filho, filma aqui Ó Olha galera Ó Tudo só tá empoeirado Galera O que vai beneficiar de pessoas Com isso daqui hein Ó Vou fazer doação Copo tudo novo Nunca foi usado Só tá aqui guardado Há muito tempo Que coisa linda galera Vou derramar aqui depois eu vou Ó a pet, fica na tua aí Ó galera Tem um monte disso aí Tem outra sacola cheia dessas coisinhas assim ó Olha que coisa mais Já imaginou como é que vai ser o próximo vídeo né E amanhã tem vídeo novo aí pra vocês aí tá Vai ser o número 11 amanhã Eu achei É no lixo 11 E vai ficar top esse 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 vídeo Então vocês aí já vai Deixando o sininho ativado E dá like aí galera Muito obrigado por você estar se inscrevendo no meu canal Tá compartilhando meus vídeos O canal tá indo muito bem Galera tá tudo verde lá no canal ó Tudo verde galera Tudo pra cima assim ó Isso é graças a vocês tá bom Até amanhã Valeu